Duro e cansativo. Na Índia, treinamentos de combate de autodefesa como este eram um domínio dos homens. Mas desde o estupro coletivo de uma jovem em um ônibus de Nova Delhi, as moças da capital estão ansiosas para aprender a lutar. Recebemos muitas ligações e tem havido um aumento da demanda por serviços de autodefesa e treinamento de defesa pessoal. Segundo Charm, é importante ter homens nas aulas para que as mulheres possam praticar com eles. Shreem Yair afirma que o curso lhe deu mais confiança e desde que o caso de estupro ganhou os jornais, muitas de suas amigas também quiseram aprender. Acho que as mulheres sempre souberam que precisavam cuidar de si mesmas, mas depois do que aconteceu, pessoas da minha idade começaram a se importar mais com isso e a tomar medidas para a sua segurança, independentemente do que o governo tem de fazer. A violência contra as mulheres é generalizada na Índia. Muitas vítimas não denunciam os crimes para não serem estigmatizadas, mas a brutalidade do ataque no ônibus que provocou a morte da jovem abalou a cidade. Como muitas colegas, a Gratishukla só sai do trabalho à noite e tem medo de pegar o ônibus para casa. Você acha que isso não aconteceria com você, mas quando vê um caso como este, percebe que pode ocorrer. Até meus pais, que não vivem em Nova Delhi, se preocupam que eu chegue em casa em segurança. Na loja em que Jagrati trabalha, o spray de pimenta é um dos itens mais vendidos atualmente. Pulverizado nos olhos, o produto pode cegar temporariamente possíveis agressores. Acho que depois do incidente, mais moças e senhoras estão procurando o spray porque precisam. É a última tendência, algo que precisam ter. Mas sprays de pimenta e cursos de defesa pessoal podem não ser a melhor solução para a violência. Para ativistas, o Estado e a população devem assumir a responsabilidade. Por que vivemos em uma sociedade em que todas as mulheres são responsabilizadas por sua segurança? Está totalmente errado. Isto deve ser dado pela família, pela sociedade e pelo Estado. O governo indiano se comprometeu a reforçar as leis contra crimes sexuais e a garantir mais segurança para as mulheres em locais públicos. Mas alguns grupos encajados na causa ainda acreditam que o país precisa tratar o tema com maior seriedade. Enquanto isso, as mães, irmãs e filhas da Índia continuam em perigo.